Adolmando o atual assunto, não relaciona o debate de orçamento zero ao Estado de Tenerino, Rua Ruanulo, Nebelau, Rela e a Parlamento Nacional, fases de generalidade. Acadêmico, não é a Tietem, cada Tener governo apresenta orçamento para o Parlamento, no deputado Sira Macalo, apreciação na aprovação, mola o Presidente da República promulga. Mais bem montante orçamento para cada Ministério Rássico, menos controle do seu membro, o Parlamento, a nessa fiscalizador. Deputado Sira-Lahatene, exekução orçamento do Iroduni Capacidade do Ministério União, inclui exekução do orçamento dentro de Tenerino Ida, Nobel Executor Roto Kalai. É o momento que a gente tem aprovação, a gente tem aprovação, mas é o momento que a gente tem aprovação, é o momento que a gente tem aprovação, é o momento que a gente tem apresentação. É o momento que a gente tem aprovação como, como esta empoja, é o momento que a gente tem aprovação, é o momento que a gente tem apresentação. para o programa de governança, gostam de fazer o comentário, mas gostam da sua capacidade do Ministério para fazer isso e decidir se deve usar o tempo dentro da TINAM e se deve executar isso. Então, a gente tem aprovação política para o nosso ministério, mas a gente tem capacidade de managerial do Ministério, tem que carregar uma cota, depois a gente carrega essa referência para depois a gente aprova. Além de não retornarmos a apela para o representante povo e o Parlamento Nacional, atuando a análise e clã para o orçamento do SIRNB aloca para cada ministério, com um tanto bom, com a aprovação. Felicitas Boas, Zébido Santos, Zémen.